O local será definido até o final do ano. Júnior Rocha. O novo local para o Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu pode ser na saída da cidade e será definido com exatidão até o fim deste ano. A proposta é para que o novo Porto Seco de Foz seja retirado do local onde está, para que o tráfego de caminhões não ocorra pelo centro da cidade. Com a Perimetral Leste via que ligará a ponte da integração a BR-277, o tráfego pesado deixará de passar pelas Avenidas das Cataratas e Paraná, duas importantes avenidas de Foz do Iguaçu. Com o Porto Seco na saída da cidade, os caminhões não precisarão retornar pela BR-277, sobrecarregando dessa forma principalmente o viaduto Liro Bertoli, no cruzamento com a Avenida Costa e Silva. Uma trincheira será construída na interseção da Perimetral Leste com a BR-277, para facilitar o acesso à rodovia. O novo Porto Seco também será ampliado e deve ser trimodal, incluindo os transportes ferroviários, rodoviários e hidroviários. E sabe quando a gente percebe quem de fato está ao nosso lado? Num momento de dificuldade como esse que nós estamos enfrentando.